...e dois vencedores, na carreira e na guitarra, e que isso sirva de motivação para todos vocês que querem chegar lá. E eu queria dizer o seguinte, o Herbert começa o workshop, depois o Frejá faz a parte dele, depois os dois juntos vão tocar alguma coisa juntos, vão curtir alguma coisinha, depois eles vão estar disponíveis para as perguntas. Aí dois professores do IGT com os microfones, o professor Maggi e Ivan Bersani, vão ficar por aí para vocês perguntarem o que quiserem. Tá legal? Eu gostaria que vocês aproveitassem o máximo esse momento muito especial. Valeu, obrigado. Com vocês, Herbert Viana. Boa noite. Para mim é uma honra, um prazer muito grande ter essa oportunidade de falar sobre o que eu imagino que seja a grande paixão que a gente divide aqui, que é esse antigo pedaço de madeira com cordas e que faz muita gente perder o sono. Eu sempre amei, desde pequeno, a guitarra, eu sonhava com guitarras, eu nunca imaginei que algum dia eu fosse realmente me tornar um profissional. Não me considero um excelente guitarrista no sentido tradicional de técnica e de não sei o que, mas eu gostaria de falar das outras formas em que guitarristas não tão brilhantes como eu podem ser bem sucedidos na profissão. Que eu acho que a música, mais do que o desenvolvimento técnico, ela requer boas ideias. Eu gostaria de começar também com uma frase, parafraseando um dos meus grandes heróis, que é Pete Townshend, guitarrista do The Who, que ele falou que, para você entender por que a guitarra elétrica se tornou o símbolo da coisa mais forte que existe em termos de cultura jovem, que é o rock and roll, você tem que pegar uma, fazer um mi e tocar com um volume bem alto. Não tem outro instrumento no mundo como esse. Tanto eu quanto meu grande, grande amigo Roberto Frejá, com quem eu tenho a honra de dividir esse workshop, nós, eu tenho 36 anos agora, na época que eu comecei a tocar, a época pré-Van Halen, a ideia do guitarrista era muito mais, ou a molecada que começava a tocar, era muito mais pela ideia do sentimento, da simplicidade. E eu vejo que a música, depois de um tempo, ela teve, correu o risco de se desviar demais para essa coisa excessivamente técnica, das duas mãos e de extrema velocidade, uma velocidade na qual o pensamento e o sentimento humanos não acompanham. Então, eu gostaria de começar exemplificando, ao longo aqui eu vou exemplificar com algumas canções também que eu compus nesses anos, mas com três coisas extremamente simples que fazem a pessoa pensar sobre como a simplicidade faz toda a diferença e que as ideias são o fundamental. Um exemplo muito simples. Você pode ter todas as notas do mundo, aí vem um cara que não é um gênio da técnica e faz isso e redesenha a música mundial. Um outro exemplo bom. Que é a entrada de Honky Tonk Woman dos Rolling Stones, que é também um dos grandes exemplos de como uma coisa tão simples possa ser tão poderosa. O terceiro exemplo, esqueci. Ou então Mas aí já passa para a parte de solo, que é outra coisa. Enfim, eu acho que a música, ela precisa muito mais disso do que da velocidade, a simplicidade das canções. E uma coisa que eu lembrei também, que eu gostaria de falar, é que quando eu era moleque e estava começando a tocar guitarra, obviamente todo mundo que aspira a ser um músico profissional, passa em um grau maior ou menor, pela questão de como dizer para o teu pai que você não vai querer ir para a universidade ou ser engenheiro, ou que você quer tocar guitarra, ou que você quer tocar bateria, ou que seja. E o meu pai, que hoje é um grande incentivador e um cara muito bacana, ele me levou uma vez numa churrascaria, antes de me dar a minha primeira guitarra, e tinha um cara tocando órgão e todo mundo falando, tomando cerveja, picanha passando para lá e para cá, e o cara ali tocando e ninguém prestando atenção, e ele falou, olha bem para aquilo, porque aquilo é ser um músico. E recentemente eu cheguei para o meu pai, falei até sobre o fato de que eu vim aqui, para falar sobre guitarra e falar sobre a profissão de músico, e disse para ele, se algum moleque vier assistir e chegar em casa e falar para o pai, eu quero ser músico, porque aquilo é ser um músico, para mim vai estar compensado, a gente vai ter invertido as coisas, porque no Brasil durante muito tempo, essa ideia de que você ser um músico profissional, era praticamente você se candidatar a uma vida menos digna do que ser um médico, isso existiu durante muito tempo. E eu tenho a honra também de dizer que acho que a minha geração, com o Barão, com os Titãs, com o Kid de Abelha, com todas aquelas bandas que apareceram nos anos 80, é um dos grandes responsáveis por essa mudança, eu acho. Bom, vamos falar de equipamento? Quem é músico aí? Vale a pena falar um pouco, né? Eu trouxe hoje um resumo do que eu normalmente uso, meu som é sempre extremamente simples, nunca tem muita variação, não é uma coisa muito específica. Uma das coisas que eu mais uso é coros e delay em canções, mais ou menos, canções conhecidas como A Lanterna dos Afogados, eu sempre, por influência de algumas bandas dos anos 80, Andy Summers, The Edge e tal, eu sempre dependi muito do coros, e uso o coros em estéreo, sempre com dois amplificadores, que é uma coisa que dá uma espacialidade. Sempre usei muito delay também, no disco ao vivo dos Paralamas de Montreux, tem um bom exemplo, porque era uma época que a gente tocava em trio, e quando você toca a guitarra num trio, você está obrigado a preencher um espaço muito maior do que você faria numa banda que tem outros instrumentos de harmonia. Então a gente era obrigado, especialmente eu e o João Baroni, que é um dos melhores bateristas que tem nesse país, a gente era obrigado a preencher muito mais do espaço pra fazer a nossa música ter peso e sustentação. Então eu usava muito, e vou dar um pequeno exemplo, com uma coisa que eu fazia no meio da canção óculos, os acordes dessa canção, que são muito simples, eles têm uma das coisas que eu mais gosto, que são acordes com cordas soltas e presas ao mesmo tempo. Acordes simples, abertos. E tinha determinados momentos em que o João, por exemplo, tinha uns delays ligados e ele mesmo acionava, e eu fazia uma coisa que eu vou exemplificar aqui, que é uma coisa simples também, mas que servia pra dar dinâmica, dar os crescendos da música e tal. Que é uma coisa muito fácil de fazer quando você sincroniza os tempos do delay, e que é muito mais fácil hoje em dia, quando você usa equipamentos programáveis, então você pode ter vários tempos e tal. Eu ainda gosto de usar o velho DD2 da Boss, que você vai lá, torce os botões e é extremamente eficiente. Não sei muito mais o que falar, posso tocar algumas coisas se vocês quiserem. Vou dar um exemplo de solo pra terminar. Eu vou tocar um dos que eu mais gosto, que é o solo da Lanterna dos Afogados, que é bastante simples também. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na Lanterna dos Afogados, eu tô te esperando, ver se não vai demorar. Uma noite longa pra uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na Lanterna dos Afogados, eu tô te esperando, ver se não vai demorar. Aí a música entra numa parte que tem uma trompa e não sei o quê, e no final vem o solo que eu gostaria de fazer como homenagem ao Vander e a todo o pessoal do IGT. O Vander que já tocou essa música também na versão da Cássia Heller, e que é um dos maiores guitarristas que esse país já conheceu. O solo vai assim. O segundo vai... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Dissessem o que é que vocês esperariam. Ou o que é que vocês gostariam que eu tocasse. Ou alguma coisa em particular que eu pudesse explicar. Depois vai ter um bate-papo mais. A gente vai sentar, vai tocar alguma coisa. Mas se tem alguma... Robert, eu tenho aqui um microfone sem fio para passar para a plateia. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, está aqui, está liberado. Bom, já teve um pedido aqui do Romance Ideal, que é uma música que várias pessoas também já me perguntaram. São acordes simples também que envolvem isso que eu falo de tocar coisas presas e soltas. Ela começa assim. É muito simples a canção. Se eu queria enlouquecer, essa é a minha chance. É tudo o que eu quis. Se eu queria enlouquecer, esse é o Romance Ideal. Uma coisa que me ocorreu de falar também é que nos paralamas a gente tem uma influência muito grande do reggae. E o reggae é uma coisa que, em teoria, é bastante simples de tocar, mas que tem lá suas pequenas manhas. A coisa de tocar abafadinho. Esse tipo de coisa. Ou então, quando você faz os acordes mesmo, que você praticamente não deixa o acorde só. Rodas em sol, trovas em dó, uma brasileira, uuuh. Você toca muito sequinho. Tinteira, uuuh. You, you, you. Tem essa coisa que, no começo, no Brasil, todo mundo que tocava reggae ficava aquela coisa. Que não é muito a ver com o reggae original, que é uma maneira de desacelerar o ska, né, cara? Então o reggae acaba funcionando como uma maneira mais lenta de fazer isso. E quanto mais sequinho e mais... A guitarra no reggae é quase só uma raspada. E a gente tem muito disso. Uma outra coisa que me ocorreu também falar. Daqui a pouco vocês vão ter que me parar, que eu estou começando a lembrar de muita coisa. É a influência da música africana, que num determinado momento passou a ser fundamental no que a gente fazia. Principalmente um formato de música que se chama Juju Music, onde a guitarra é muito fluida, muito melódica. E ela vai tocando melodias entre as percussões e tal. E eu vou dar um exemplo disso, que vocês todos devem conhecer. A música que se chama Juju Music, onde a guitarra é muito fluida, muito melódica. Ou seja, isso é uma coisa bastante típica de música africana. A música que se chama Juju Music, onde a guitarra é muito fluida. A música que se chama Juju Music. E que remete muito também à música brasileira Na época que a gente tocava, na época que Alagados apareceu Eu lembro de a gente viajando pelo Brasil Ouvir pela primeira vez a música da gente sendo tocada Em lugares de dança extremamente populares mesmo Porque sempre foi aquela coisa meio New Wave, classe média, não sei o que E acho que com essa música a gente começou a cruzar para um lugar onde não há fronteiras Onde as pessoas ouvem música com menos preconceito e tal Alguma outra coisa que alguém queira? Selvagem Selvagem na verdade é um roubo Existe uma música do Black Ruru Que é uma das melhores bandas de reggae de todos os tempos Que chama o What is Life Que tem aquele What is Life Life is a treat What is Life Mas como na música nada se Ou quase nada se cria e muito se copia A gente acabou transformando A música começou É a coisa mais simples do mundo Até a minha mãe sabe tocar Oi? Boa É um bom exemplo Herbert Oi? Onde é que? Levanta a mão por favor Desse lado aqui Você ano passado num show lá no Olimpia Falou que o melhor riff de guitarra que você ouviu nos últimos tempos Era do Eu Quero Ver o Oco Inclusive vocês colocaram O que que tanto te atrai nesse som? Bom eu acho Existe uma tendência O Frejá talvez possa dar alguns exemplos bons também Porque ele é um cara que toca Afina meio tom abaixo Como o Jimi Hendrix afinava Eu sei que o Sepultura afina muito abaixo E usa cordas muito pesadas e tal E normalmente essas pessoas estão Tem Essas bandas mais pesadas Tem procurado isso Afinações alternativas Nas quais você passa a ter Alcançar regiões Que Eu vou O Oco é um bom exemplo disso Eu vou Que você desce um misão pra ré E ela começa E ela começa O acorde clássico de rock Do power chord Com a tônica e a quinta Você faz Simples Eu acho Essa música é um riff maravilhoso E é muito legal quando ele desce Pela harmonia da música É que ela tá o tempo inteiro aqui E aí ela desce pra ré Quando fala Eu quero ver o Oco Ela vem da Eu sei a letra toda Por incrível Fizeram Por tê-lo deixado Todo quebrado Desfigurado Irreconhecido Menino doido Tu quebrou até os frisos Tem noção do prejuízo Acho que o teu pai vai te matar Os olhos dele esperando O carro do ano No modelo italiano Aí quando vai É um rézão com o ré aberto Eu acho Essa harmonia Dentro da simplicidade dela Eu acho um dos melhores achados De rock'n'roll Que eu tenho Inclusive tem A gente tem tocado essa música E frequentemente eu faço Uma brincadeira De tocar alguns riffs Eu falo A gente vai tocar um rockão agora Aí faço alguns riffs de entrada Riffs clássicos como Aí todo mundo começa a pular Eu falo Não, não é essa Não é essa Até tocar o oco E quando toca o oco Parece que o mundo vai acabar É impressionante É muito boa a canção Eu gosto muito dos Raimundos Oi O arranjo original dela O arranjo original Você pode mostrar pra gente O arranjo original De uma música Que acabou sendo gravada De uma maneira Completamente diferente Posso Eu não sei se vai ser tão dramático Quanto você imagina Mas Uma canção minha Que é Talvez a A canção que eu compus E que muita gente Na verdade não sabe Nem que é minha Porque a gente nunca gravou E que tem maior número de regravações Eu compus ela como uma bossa nova E eu vou te mostrar Como a música foi feita E ela foi gravada já de várias maneiras Algumas extremamente dramáticas Mas esses acordes aqui Você me tem fácil demais E não parece capaz De cuidar do que possui Você sorriu e me propôs Que eu te deixasse em paz Me disse Vai Eu não fui Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou o seu Não vá pensando que eu sou o seu É uma música que nasceu como uma bossa nova Obrigado Albertin Oi Queria que você mostrasse alguma coisa Do teu trabalho solo Do teu último CD Do... Aliás Nessa semana que vem Eu vou estar lançando Um outro disco solo Que... Que eu tive a oportunidade De gravar com um cara genial Em Los Angeles Em um dia e meio Durante a mixagem Do... Do Nove Luas Eu gravei Esse disco Gravei e mixei Dez canções Sai na semana que vem É um disco bastante Squálido e simples Assim Do primeiro disco Não sei Tem uma música que chegou Acho que entrou numa novela Que era uma coisa muito simples Com harmônicos Assim Nuvem preta desse céu Guarda minha oração E o tempo para Nada muda de lugar Nessa outra dimensão A incerteza acaba Ah Choverão estrelas Enfim Estrelas de ti Sobre mim Ah Uma dessas canções meditativas Com harmônicos E tal É um Um disco que não teve Nenhuma repercussão Nem foi feito Para aquilo E foi gravado em casa Com muito pouco equipamento E tal Mas eu tenho um carinho Muito grande por ele Herbert Eu gostaria de saber Como que foi Para você No começo Assim Fazer rock'n'roll Aqui no Brasil E uma dica Assim Para quem está querendo Entrar agora Assim Fazendo rock'n'roll Valeu O que eu acho Que é mais importante Às vezes os caras chegam A gente recebe Milhares de pedidos E fitas E não sei o que Um monte de coisa Todos os shows Todas as cidades Tem uma pilha de coisa Esperando E na verdade Os caras estão Pensando No efeito E não na causa Mesmo Quer dizer Não é em fazer música Mas tem gente que vem Como é que eu consigo Um empresário Como é que eu não sei o que Como é que eu toco Quando a gente começou Tudo que a gente queria Na verdade Era tocar algum dia No circo voador No Rio Que era um lugar Onde as coisas Estavam acontecendo Eu ia lá Com o Bico O João A gente assistia O Barão Já estava tocando Por exemplo A gente assistia Na mesma noite Lulu, Lobão, Barão Kid Abelha E vários outros grupos Que já desapareceram Às vezes vinha um grupo De São Paulo e tal Tudo que a gente queria Era pertencer Aquele universo Porque eram pessoas Que estavam falando De coisas que eram Importantes pra gente E que estavam ligados Em coisas que estavam Acontecendo fora do Brasil Também Que eram importantes pra gente Então a única coisa Que eu posso pensar Eu detesto conselho Eu acho que a melhor Coisa que você pode dar É o exemplo É a honestidade De propósitos Você fazer música Porque você realmente Gosta de fazer música E você está disposto A fazer aquilo Qualquer que seja o preço Mesmo que você um dia Não vá ser o Lulu Santos Mesmo que você não vá ser O The Edge Mas você ainda assim Vai estar satisfeito E nas horas vagas Que é como eu vejo Os meus amigos Como o Frejá Que são excelentes músicos Acabou o trabalho Tá de férias Pega um violão E começa a tocar É a sua maneira De passar o tempo também É uma coisa Que te toma 24 horas por dia E eu não acho Que nesse tipo de profissão Assim como algumas Outras profissões Não sei Eu penso no Ayrton Senna Dirigindo Se você não tiver 100% de Dedicação Aquilo que você está fazendo Você vai sempre Ficar ali no meio E nunca vai ter A satisfação plena De dizer Eu cheguei exatamente No que eu queria chegar Sabe Eu faço a música Que eu gosto É Nunca Não Eu faço isso Para vender E depois Vou fazer aquilo Porque aí um dia Eu venho com o meu trabalho Mesmo Quem começa assim Para mim Já errou de cara E não tem muita graça Fala Habit Habit Aqui Eu gostaria de perguntar Aqui A sua esquerda Gostaria de saber Como é que foi O seu contato Com o Brian May E se você puxa Alguma influência Desse tipo de música E traz Para o rock brasileiro Bom O meu contato Com ele Foi A primeira vez Foi em 85 No Rock in Rio A gente era Da mesma companhia Então teve uma conferência De imprensa Que eles estavam Depois Ele tinha levado Uns discos Ele é um cara Extremamente curioso E extremamente atencioso Educado Humilde Simples É um exemplo Tremendo E ele A gente Em 1993 Estava tocando No Uruguai E tocando junto com ele E ele estava tocando Coisas de um disco solo Que não era um disco Muito bem sucedido E a gente estava Dentro de um estádio De futebol lotado No momento em que Os paralamas Estavam chegando Ao momento máximo Que a gente teve No universo Latino americano E que é muito grande Eu falo isso Não é Com arrogância não É até com uma certa Perplexidade O nosso maior show Até hoje Foi na Argentina Para 90 mil pagantes Que é uma coisa Que no Brasil A gente nunca teve E aquela noite O show era A plateia era Completamente nossa Ele estava tocando Coisas solo Que ninguém conhecia E tal Então ele ficou Do lado do palco E assistiu a gente tocar E ficou muito admirado Com a reação da plateia A gente voou junto Para Buenos Aires Que a gente ia lá Tocar lá também Ele sentou Junto comigo E com o B E a gente conversou O tempo inteiro Aí ele falou Pô eu vou fazer Uma discussão Pela Europa Gostaria que vocês Abrissem E aí A gente foi A gente nunca Acreditou nisso Mas uma semana Depois tinha um fax Com as datas E tal A gente fez 17 shows Pela Europa Com ele E aí a gente pensou Quando a gente estava Gravando o Severino Na Inglaterra A gente pensou Mas nunca achando Que ia se concretizar Ah vamos mandar Um convite Para o Brian May E convidar ele Para tocar um solo Numa música Aí um dia de manhã Eu chego no estúdio Aí quando eu entro Eu vejo aquela guitarra E os voxes dele Em pés ligados E tal Falei Cara o cara Vem mesmo E quando eu viro Ele estava ali Oi tudo bem Não sei o que E a gente tinha pensado Imagina Para tocar um solo O cara vai tocar Meia hora Uma hora Ele tocou 13 horas De guitarra Falava Não posso fazer melhor Posso fazer melhor Se vocês me permitirem Eu vou fazer um vocalzinho Com a maior humildade Do mundo E no final A gente bebeu Três garrafas de vinho Rolava no chão Passava a mão Na bunda dele E o cara Um dos sujeitos Mais impressionantes Que eu já conheci E ele me fez lembrar Uma experiência Que eu gostaria De citar também Que eu tive No começo Da mesma maneira Como as pessoas As vezes procuram A mim Ao Frejal Ao Edgar As pessoas Que já estão Tocando profissionalmente Eu fui Quando a gente Não tinha nada Não tinha disco Não tinha nada Eu consegui Eu consegui Eu consegui o telefone Da casa do Lulu E aí liguei pra ele Que é um dos caras Que eu mais gosto E que é um guitarrista Fantástico Com quem eu aprendi muito E eu liguei pra ele Do nada E ele foi super atencioso Comigo falou Que ia estar tocando Num lugar lá no Rio Eu fui assistir o show dele E depois fui no camarim E ele tava com a Rita Lee Com o Tio Fagner Um monte de gente conhecida E quando eu entrei Ele olhou pra mim E falou Você deve ser o Herbert Eu falei Sou E ele veio Tinha esse monte de gente Ele veio Me deu maior atenção Conversou horas comigo Então hoje em dia Todas as vezes Por mais cansado Que você esteja Por mais que a viagem De ônibus tenha sido horrorosa O restaurante ruim O hotel faz calor E não tem ar condicionado E você tocou duas horas e meia E tá cansado Toda vez que entra alguém No camarim pra falar Eu lembro dessa experiência E lembro de como isso Foi importante pra mim E tento tratar as pessoas Da mesma maneira Porque acho que isso é um exemplo De como a música O reconhecimento das pessoas Pelo teu trabalho Ele não pode nunca Te afastar das pessoas Ao contrário Ele tem que te fazer Mais próximo Porque é daí que vem O que você escreve É isso que te faz Um músico bem sucedido Bom, eu acho que tá Na minha hora Eu tenho mais Posso tocar mais uma canção Mas eu gostaria Antes de terminar Mais uma vez De agradecer ao Vander A todo o pessoal do IGT E gostaria muito De agradecer A Royal Que me faz A honra De patrocinar Com as Gibson Especialmente com as Les Paul Que na minha opinião São o supra-sumo Do que existe Em termos de guitarra Quando eu era pequeno Também Eu tinha um recorte De jornal De um jornal em inglês Com um anúncio Da Gibson E eu sonhava E eu sonhava Em ter uma Gibson Dormia com aquilo dobrado Embaixo do meu travesseiro Hoje em dia Eles me proporcionam a honra De tocar com as melhores Guitarras que existem Eu fico muito agradecido Valeu galera Mais um azinha Para terminar Mais um azinha Para terminar Não é preciso apagar a luz Eu fecho os olhos E tudo vem Num caleidoscópio Sem lógica Eu quase posso ouvir A tua voz E sinto a tua mão A me guiar Pela noite A caminho de casa Quem vai pagar As contas Desse amor pagão Te dar a mão Me trazer à tona Para respirar Vai chamar Meu nome Eu te escutar Me pedindo Para apagar a luz Amanheceu É hora de dormir Nesse nosso relógio Sem órbita Se tudo tem que terminar assim Que pelo menos Seja até o fim Para a gente Não ter nunca mais Que terminar Vamos ajudar No ritmo vocês Com as mãos Vamos ver Para eu poder fazer o solo Vamos lá Quem vai pagar as contas Esse amor pagão Te dar a mão Me trazer à tona Para respirar Vai chamar Meu nome Eu te escutar Me pedindo Para apagar a luz Amanheceu Amanheceu É hora de dormir Nesse nosso relógio Sem órbita Se tudo tem que terminar assim Que pelo menos Seja até o fim Para a gente Não ter nunca mais Que terminar É hora de dormir É hora de dormir Muito obrigado Eu queria ter a hora De apresentar Chamar aqui Um dos maiores guitarristas Que esse país tem Roberto Frejá Boa noite Bom Quando O Vander Me convidou E convidou E eu soube que o Ebert Também vinha Ou estava sendo convidado Para fazer Essa workshop Sobre Guitars Principalmente direcionado Para os Alunos do IGT Eu fiquei Muito feliz De saber que A gente estava novamente Podendo contar Com uma escola De nível Para O ensino de guitarra Para o ensino de instrumento No Brasil Porque Na época que a gente Começou a estudar Isso era uma coisa Muito rara O acesso a informação Era muito mais Complexo Do que Hoje Só para vocês terem uma ideia Para eu fazer A assinatura De uma dessas revistas Estrangeiras de guitarra Que você toda hora Vê na banca agora Você tinha que pegar Um bônus da Unesco Ir na Unesco Comprar Mandar para fora Porque era Proibido remeter Dinheiro para fora Para poder fazer Uma assinatura De uma revista Estrangeira Que já tinha Anos e anos De informação Que era uma coisa Muito importante Para a gente Conseguir chegar A um padrão De informação Bom no Brasil Eu Gostaria de Dizê-lo A princípio Deixar meio claro Para todo mundo Que Eu me considero Um músico Da área popular Então eu Não posso De uma certa maneira Falar muito Sobre o mundo Da música instrumental Porque apesar De ser um tipo De música Que eu Aprecio Não é um circuito Que eu Circulo muito Então eu Não posso Acrescentar muito Sobre isso E queria dizer Que vocês já tiveram O privilégio de ouvir Muita coisa Interessante Eu queria evitar Ao máximo E repetir Mas acho que vai ser Um pouco difícil Porque Eu acho que Eu e a Evert Temos muita coisa Em comum No sentido Do aprendizado Da evolução E da Trajetória De criar uma obra De criar um patrimônio Eu acho que Eu queria Acho que é importante Realçar Ou ressaltar O fato De que Eu acho bastante importante Que as pessoas aprendam E estudem música Eu acho que A gente conhece Grandes mestres Da música Que são autodidatas Mas Eu acho que A didática Da música A sistemática Do ensino É uma coisa Que facilita Eu por exemplo Quando comecei A aprender Comecei a aprender Com vários amigos Meus Ao mesmo tempo E eu estudava Com um professor E eles Não E de repente Nos primeiros Três ou quatro meses Ou cinco meses Eles aprenderam Coisas muito mais rápidas Porque talvez Tivesse uma facilidade Mecânica De digitação Para aprender as coisas Mas depois De um certo tempo O fato De eu estar aprendendo Com um método Me deu condições De evoluir Com uma rapidez E com um direcionamento Muito maior Justamente Porque existia Um método De ensino E eu acho Que isso é uma coisa Que é muito importante Para as pessoas Terem consciência Porque de repente Você que falando Ah não Não sei se eu vou Precisar estudar isso Ou aquilo Eu acho que tudo Que você puder Aprender sobre música É importante A princípio Eu acho que O que a gente Mais pode Acrescentar Ou apresentar Para vocês É sobre o aspecto De composição Ou sobre o aspecto De criação De uma Personalidade Eu acho Eu acho que É muito importante Que você se preocupe Em achar Sua própria voz Né Achar O que você É Uma coisa que Desde que eu comecei A estudar E Quando a gente Começa a tocar A gente Sempre tem pessoas Ou Solo de guitarra Ou certas canções Que a gente gosta muito E que a gente Quer aprender Eu sempre tive A preocupação De que por mais Que eu estivesse Tirando uma música Ou alguma coisa assim Eu estivesse Tentando aproveitar O que aquilo tinha Em termos de concepção Então por exemplo Eu acho que Bom, uma música como essa, a princípio são acordes super básicos, são acordes super simples, mas, por exemplo, a maneira como as vozes dos acordes e como toda uma linguagem de rhythm and blues que estava totalmente presente dentro da história, do aprendizado do Hendrix como guitarrista, está presente aqui, porque esse tipo de fraseado... Isso é uma coisa típica da guitarra do rhythm and blues, da música negra americana, é uma coisa que dificilmente você vai ver um guitarrista de country, ou, de repente, uma coisa mais de rock sulista, que é mais aquela praia... Então, você percebe que existem concepções diferentes, várias maneiras das pessoas usarem os mesmos acordes e de, a princípio, trabalharem e descobrirem a sua própria personalidade. Então, nessa coisa de você procurar a sua própria voz, é muito importante que, muitas vezes, quando você está querendo improvisar ou que você está querendo fazer alguma música, você simplesmente cante o que você está sentindo e, a partir dali, você tente identificar. Eu, por exemplo, muitos solos, muitos improvisos que eu fiz, improvisos entre aspas, né? Na verdade, eu parti de uma ideia de estar ouvindo uma base musical e, de repente, eu falo assim, por que eu vou fazer em cima dessa música? Ou o que eu posso pensar em cima disso? E eu, a princípio, falo assim, vou cantar, porque na hora que eu canto, eu, a princípio, vou colocar a coisa que seria mais natural para mim do que eu estou ouvindo em função disso. Então, por exemplo, isso funciona tanto para um solo, como, por exemplo, se eu estivesse fazendo, pegar um riff de uma música. Isso, basicamente, é o que me veio à cabeça, né? Então, a partir daí, eu tinha uma letra e eu tentei encaixar essa letra em cima de uma melodia que eu ouvia na minha cabeça em função de um riff que eu tinha acabado de fazer. Então, a partir daí, vem... Eu tô perdido, sem pai nem mãe, bem na porta da tua casa Eu tô pedindo a tua mão e um pouquinho do braço E galhas dormidas do teu pão Raspas e restos me interessam Pequenas poções de ilusão Mentiras sinceras me interessam Me interessam Quer dizer, na verdade, tudo isso veio em função... Obrigado Tudo veio em função de... Foi isso que eu comecei a fazer de manhã quando eu acordei E acabou no resto E eu, particularmente, acho que a composição, ela tem um lado meio subjetivo No sentido de que você tem que estar sintonizado pra poder perceber que você tá tendo alguma ideia E, ao mesmo tempo, não ficar preso ao fato de só conseguir fazer músicas por inspiração Eu acho que a pior coisa que pode existir pra um compositor é o cara achar que só faz música quando ele se sente inspirado Eu acho que isso, particularmente, pra mim, é um blefe Eu acho que qualquer pessoa que tem um certo talento Eu acho que ela tem quase que uma obrigação de desenvolver esse dom que ela tem cada vez mais E eu acho que uma das coisas mais importantes que existe na história da música São exatamente as canções Que as canções dão origem aos grandes arranjos Dão origem aos grandes instrumentistas Dão origem às grandes obras e aos grandes patrimônios de canções de repertório que você vai ter Então, na verdade, a canção é a base da música popular E, por isso, é muito importante que, se você sente que você tem esse dom Você tem essa sintonia de que você percebe que você pode pegar uma letra ou que você consegue escrever alguma coisa e musicar Eu acho que isso é um grande passo pra que você vai desenvolver uma característica muito pessoal Eu acho que, a princípio, como a gente fez a palestra, o workshop em duas etapas Eu acho que o Herbert já falou tanta coisa Eu ouvi, pelo menos eu estava assistindo de lá Eu falei Eu acho que ele está praticamente dizendo muita coisa E como a gente, de uma certa maneira, tem um papel comum aqui Eu acho que ele já disse muita coisa do que, a princípio, eu poderia dizer Eu teria a ideia de dizer Eu acho que se vocês tivessem alguma curiosidade em relação a alguma coisa Eu antes posso explicar alguma coisa de como eu particularmente uso o meu equipamento no show Mas, depois disso, eu acho que eu ficaria aberto às perguntas de vocês Aliás, antes eu vou falar uma coisa Agora, antes de subir aqui no palco, eu estava fazendo uma entrevista E o rapaz me perguntou se eu achava que o violão era muito importante Pra quem toca a guitarra E até que ponto você se dedicar única e exclusivamente à guitarra Você não estava deixando um outro instrumento que é muito parecido, muito próximo De lado e desprezando a importância dele Eu, particularmente, acho que o violão é um instrumento muito autossuficiente Muito consistente E que ajuda muito você a evoluir como guitarrista Primeiro, porque quando você toca violão durante muito tempo e depois você vai tocar a guitarra Tocar a guitarra é uma beleza Porque o violão é muito mais difícil de tocar E depois, porque o violão tem uma autossuficiência de acordes muito maior Só pra dar um exemplo Pra você tocar uma canção e se acompanhar sozinho, eu acho que o violão é um instrumento muito mais consistente Eu quero a sorte de um amor Com sabor de fruta mordida Nós na batida No embalo da rede Matando a sede na saliva Ser teu pão Ser tua comida Todo amor que houver nessa vida E algum trocado pra dar garantia Ou seja, o violão é um instrumento mais autossuficiente pra você fazer uma coisa Violão, violão e voz Por exemplo, pra tocar Uma música, por exemplo, como o Bete Balanço Que eu toco normalmente com banda Pra mim é muito mais confortável tocar agora no violão Do que tocar na guitarra Porque acho que a guitarra é um instrumento que se mescla mais ao instrumental Ao baixo, à bateria E o violão é um instrumento que você pode tranquilamente Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando o segredo O ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana Eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não dança Pede balanço Meu amor Me avise quando for a hora Quer dizer, é um instrumento que te dá mais consistência Pra o acompanhamento Uma outra coisa que eu acho que é curiosa E eu acho que serve mais a título de curiosidade é o seguinte Não existem fórmulas de composição Eu acho que Existem até aulas de composição em faculdades Mas eu acho que isso é muito mais em cima De uma De uma formulação jazística de composição Que no meu parecer E eu posso estar parecendo preconceituoso Mas pelo menos é o que eu vejo Do que normalmente sai Das faculdades que tem esse tipo de currículo É uma coisa um pouco Pasteurizada Particularmente sinto que todas essas faculdades Que tem um currículo de composição jazística Todo mundo que compõe Que vem desse tipo de currículo Compõe da mesma maneira E fica muito parecido Ou então a composição clássica Que aí já é uma praia Que eu não me atrevo nem a fazer nenhum comentário Porque eu não entendo absolutamente nada Na verdade Fazer música não tem fórmula Vocês viram, por exemplo O Hebert tocando uma música Em que ele praticamente O ar todo da música É com harmônicos Quer dizer, é uma coisa extremamente percussiva E que trabalha com as limitações Do instrumento que ele estava na mão No momento Ao mesmo tempo, por exemplo Eu toquei duas músicas aqui Onde a música foi feita antes da letra E outras Em que a letra foi feita antes da música Outras Várias que fiz Fiz junto com a pessoa fazendo a letra E eu fazendo a música ao mesmo tempo E ele dando opinião Sobre o acorde que eu apresentava E eu dando opinião Sobre uma frase de letra Que a pessoa ia fazendo Eu particularmente gosto muito de compor em parceria Por isso estou falando Que estava com outra pessoa Então Uma coisa que eu acho muito importante É que as pessoas não podem ter medo De fórmulas Não podem se preocupar Em achar que tem um jeito certo De fazer música Não existe o jeito certo De fazer música A não ser quando você sabe Que fez uma música boa E esse é o jeito certo De fazer música Então a princípio É um pouco por aí O Herbert deu um certo Realce a uma coisa De Da busca da técnica E eu acho que Por exemplo Quando você está estudando Principalmente quando você está se formando Você tem É A preocupação de tentar Tocar o mais rápido possível Tem todo esse deslumbre Essa sedução com a velocidade E tal E eu Muita gente também Por alta defesa Como vê que não vai conseguir Tocar rápido De jeito nenhum Fala Não, eu não vou tocar rápido Eu só vou tocar devagar E tal Também tem essa Psicológico É complicado Então Eu na verdade Acho que a verdade está no meio Eu acho que É muito importante Que você tenha O maior domínio técnico Que você puder Ter um instrumento Isso sempre vai ser Positivo para você Mas eu acho que As coisas tem que ter um equilíbrio Acho que a gente deve procurar Ter dentro da música da gente A manifestação Do que a gente é Como pessoa Do que a gente quer dizer Do que a gente quer se manifestar Seja fazendo Um solo Num disco de uma pessoa Por exemplo Já fui convidado Para fazer solos Num disco de uma pessoa Ou de gravar Um violão Base Na música De um outro compositor Eu acho que é importante Que você saiba Se encaixar dentro da situação Seja acompanhando Seja compondo E tentar Dar sempre Um aspecto Da tua personalidade E ao mesmo tempo Usar toda a tua sensibilidade Teu conhecimento técnico Para se encaixar Naquela situação Da melhor maneira possível Não deixar Que você se ache Mais importante Do que a música E nem deixar Também Que toda aquela situação Te atropele Você tem que estar presente Você tem que fazer parte dela Bom, agora eu vou Ao A parte do equipamento A princípio Hoje em dia Eu uso Um dos setups Mais simples Que eu já usei Em toda a minha vida Eu uso um pedal Controlador MIDI Onde eu tenho Os programas Que eu posso acessar Aqui no PE E eles controlam Um pré-amplificador MIDI Onde eu tenho Vários programas Cada um com timbre Diferente E junto com esse Pré-amplificador Logo acima Tem um módulo De efeitos Que é o Rapplyfex Onde tem vários efeitos Principalmente direcionados Para a guitarra Com flanges Delays Reverbers Coros Coisas assim Trêmulos E depois desse Efeito Vai para o amplificador De potência Que é o Que alimenta as caixas Antes De chegar nas caixas Ele passa por aqueles Dois módulos Marshall ali Que são simuladores De alto-falante Porque como vocês podem ver Não tem nenhum alto-falante Na frente dessas caixas Nenhum microfone Desculpa Na frente dessas caixas Como vocês não vão ver Também nenhum microfone Na frente de uma caixa De guitarra No show do Barão Porque na verdade O sinal está indo Em linha Para a mesa de som Ou seja Se eu quiser botar Um solo Quiser fazer um solo Altíssimo Ou estiver tocando Num palco enorme E de repente O meu técnico Aumentar a minha guitarra Ao máximo Ela não vai dar Microfonia Quase de jeito nenhum Porque não tem nenhum microfone Para realimentar Esse som O som está indo Eletronicamente Para a mesa E esses simuladores Da Marshall São um objeto De carinho Meu Eu gosto muito deles E acho que é uma coisa Muito útil Para limpeza E clareza Do som Bom Bom a princípio Eu acho que Todo mundo tem que ter Hoje em dia Para trabalhar Basicamente Um som limpo Um som sujo E um som No meio termo O som limpo Que eu uso É mais ou menos Isso aqui Ou seja Como eu sou um borro O meu som limpo Nunca é totalmente limpo Um som 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 É um som no meio termo, que é um som que eu considero bastante dinâmico, porque eu tenho variações onde se eu tocar mais forte, na verdade ele soa bastante limpo, e se eu tocar um pouco mais forte, ele soa mais sujo. Se eu tocar mais forte, ou por exemplo, ou é mais uma variação de dinâmica do que propriamente do amplificador. E o som sujo, que não é tão sujo quanto o de um grupo de death metal, lógico. E dentro desses sons, a princípio são esses timbres, eu tenho algumas variações, por exemplo, de um pedal de chorus para alguma parte mais limpa, que necessite de um pouco mais de complexidade, assim, de harmônicos. Um som com trêmulo. E, a princípio, tem algumas músicas que eu uso, na verdade, uma música em especial no show, eu uso um certo tipo de timbre, que é um pouco diferente do usual, do meu comum, que é onde eu uso um delay de repetição praticamente tendo, porque eu uso a guitarra mais com uma textura do que propriamente com um ataque dos acordes. que, por exemplo, é o Pedra Florespinho, que é... Na verdade, eu uso um outro som, que aí ela soa mais ou menos assim. E aí eu tenho mais tempo para cantar e simplesmente deixar os acordes soarem. E aí eu tenho mais tempo para cantar e simplesmente deixar os acordes soarem. Um desejo de prazer Não quer flor Não quer sabor de frio Bom Obrigado A princípio é isso, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, acho que daqui a pouco o Hebert também vem para a gente responder algumas perguntas juntos, Mas se vocês tiverem alguma em particular para mim, alguma coisa... Alô Gravação de guitarra em estúdio? Olha, por incrível que pareça, eu estava até conversando isso hoje aqui, a coisa mais importante que eu aprendi sobre gravação de guitarra em estúdio, depois de todos esses anos, depois de 12 discos, é que não existem regras. Ou seja, você pode gravar de várias maneiras diferentes, os microfones que as pessoas conhecem como os grandes microfones que funcionam podem ser os bons microfones, mas podem em determinadas situações não serem os microfones ideais. Eu acho que o mais importante é que você esteja, você esteja muito certo do timbre que você procura e você correr atrás dele da maneira que for possível dentro das condições técnicas que você oferece. Mas eu acho que gravação como composição é um... não existe uma regra geral, é lógico que existe um procedimento de qualidade, você não vai gravar um negócio todo distorcido e ruim, eu acho que na verdade o que vale é o bom senso. Você ouvir e falar, gostei desse som, mas o que é? Ah, é uma guitarra chulepa com um aplicador vagabundo com microfone porcaria. Tá rolando? Tá rolando. Não, bicho, tem que ser aquele som, eu quero ouvir aquele som, porque eu acho que também, ao mesmo tempo não quero parecer simplista e dizer, ah, vale tudo. É muito importante que se você puder ter informação do tipo de microfone que foi usado, ou o tipo de amplificador, o tipo de guitarra que o cara estava usando num certo tipo de sessão, é importante que, por exemplo, jamais você vai conseguir tirar um som como esse... Se você estiver tocando no captador agudo, ou no amplificador que só tem um som distorcido, então, por exemplo... Não vai sair, então você tem que ter uma certa consciência de que praia, por onde você está, né? Se o amplificador ofenda-se, de repente... Normalmente, nem a marca do aparelho é tão importante. Na verdade, é mais o tipo de ideia que aquele aparelho te proporciona. Mais por aí. Olha, a coisa mais inusitada que pode, que eu acho que aconteceu comigo foi o seguinte, é, eu sempre ouvi várias vezes essas, todas essas matérias sobre você usar ambiência de microfone em gravações e tudo, e no Carne Crua, que é o disco que a gente gravou em 94, é um disco que a gente gravou numa sala muito boa, com uma ambiência maravilhosa. Quando eu comecei a gravar as guitarras base, eu quis usar a ambiência do estúdio e botava junto com o microfone perto do amplificador, eu botava um microfone em ambiente. Depois de duas bases, eu comecei a perceber que aquilo estava dando errado, porque só mais pra frente no processo é que eu perceberia qual era o tamanho da sala que eu ia querer, ou qual a quantidade de ambiência que eu ia realmente necessitar. Então, se eu não tivesse a possibilidade de ter canais pra gravar a ambiência num canal separado e depois trabalhar com ela, era melhor que eu não usasse a ambiência e usasse só o microfone colado e depois simulasse aquela ambiência com o processador. Por mais que eu tivesse uma sala maravilhosa. Alguma outra pergunta? Vou fazer uma pergunta aqui, ó. Onde você está? Aqui no canto, o seu canto se escreve. Beleza. Queria saber como é que é trabalhar com dois guitarristas na mesma banda, né? Ótima pergunta que você fez. O timbre, essa ideia de arranjo, se sentam junto pra fazer os arranjos e tal? Bom, essa pergunta que você fez é ótima, porque eu tinha me esquecido de falar. Eu acho que, de repente, muitas pessoas às vezes me veem como o guitarrista do Barão, e eu acho que o Barão Vermelho é uma banda que tem dois guitarristas. E, na verdade, a sonoridade do Barão é feita pelas duas guitarras. Eu acho que, normalmente, o som de guitarra do Barão é quando nós dois tocamos juntos, eu e o Fernando. O Fernando é um guitarrista muito bom. E esse trabalho de arranjo e de contracenagem, entre aspas, das duas guitarras, é um trabalho extremamente precioso. E é um trabalho que envolve, principalmente, uma relação de amizade e de ausência de ego. Por exemplo, eu já cansei de estar fazendo uma coisa, e aí, de repente, o Fernando fala Não, bicho, eu já estou aí, nessa região do instrumento. Procuro o acorde num outro lugar, e aí eu vou lá. Aí, de repente, acho o acorde e ele falou Mas tem esse aqui que é mais legal. Porque ele já tinha pensado em ir pra lá. Mas ele sabia que aquilo que ele estava fazendo era o que ele estava fazendo. Quem tinha que sair dali era eu. Então, não tem esse tipo de problema dele chegar pra mim e dizer Não, bicho, vai pra outra região, porque não é a tua. Como, de repente, eu já peguei ele tendo dificuldades em fazer certas frases e digo Não, bicho, olha só, a respiração da frase é aqui, ó. Aí, aqui você respira e aqui faz. Então, pensa com a levada desse jeito, que aí vai ficar fácil pra você entender a frase. Então, esse tipo de troca, esse tipo de troca de figurinha é essencial. Eu acho que a pior coisa que pode ter pra um músico é ele ser orgulhoso E ser tão arrogante que ele não queira ouvir. Eu escuto até do faxineiro do estúdio. Se o cara entrar uma hora e a gente estiver discutindo um negócio O cara chegar e falar Não, eu acho não sei o que Não que eu ache que ele esteja dizendo a verdade absoluta Mas eu vou prestar atenção no que ele está falando. Eu acho que todas as opiniões são válidas E eu não gosto de descartar nenhuma Até analisá-la completamente E no caso da relação minha com o Fernando Não só tem a nossa troca Como tem a troca de todas as outras pessoas da banda Que também contribuem pras ideias de guitarra Como eu contribuo pra ideias de bateria De percussão Como o Peninha, com essa visão de percussionista que ele tem As figuras rítmicas pra ele De repente, às vezes, são muito mais claras Ele ajuda muitas vezes a gente definir o que uma guitarra pode fazer em função da outra Então, na verdade, joga todo mundo junto A gente percebe no seu estilo a grande influência do blues Que você passa nos seus solos Eu queria alguns nomes de alguns músicos que te influenciaram na parte do blues Olha, eu, na verdade, acho que tenho Talvez dentro do meu Da voz que eu achei no instrumento Não estejam presentes todas as pessoas Que foram influência pra mim Por exemplo, eu não vejo Talvez dentro da minha própria Da minha voz pessoal A presença do Hendrix Tão presente quanto a do Santana Quando, na verdade, eu sou muito mais influenciado pelo Hendrix do que pelo Santana Não que eu goste mais de um ou de outro Mas, na verdade, é mais presente pra mim Então, essas coisas são naturalmente Elas vão se desenvolvendo E não há como você fugir disso Eu gosto de vários guitarristas de blues Brancos e negros Acho que é uma música Que me faz muito a cabeça Que é muito cara pra mim Eu, particularmente, gosto muito do Buddy Guy Gosto dos guitarristas Todos que tocaram com o Muddy Waters Como o Jimmy Rogers E o Lewis Myers Que são os da década de 50 O Bob Margolin Que depois tocou na década de 70 Gosto muito do Hubert Sumlin Que é o guitarrista que acompanhou o Howling Wolf Praticamente durante a carreira dele toda E gosto do Steve Ray Vaughan Johnny Winter Desses guitarristas brancos De blues O Clapton Fred King Os King todos Na verdade, todos os King são 10 E acho que De repente A guitarra O blues pra guitarra É quase que a base Do... Não é nem da linguagem do instrumento É... É... Desculpa Não é nem da sonoridade É meio da... Da pegada Entendeu? Porque eu acho que É... Por exemplo Eu acho que A coisa que mais acrescentou pra mim A pegada Foi quando a gente começou a fazer o Midnight Que eu tinha que tocar com o amplificador limpo E foi uma coisa que eu me desafiei a fazer Uma guitarra com o amplificador limpo Então Era uma coisa de De você ter o solo Porque você simplesmente aumentava o volume Você não ligava o distorcedor Então é aquela coisa Você quer um sustento? Acabou Então se você não tiver A pegada pra Acabou a nota Né? É diferente de você Então o blues Eu acho que ele tem muito essa coisa Principalmente o blues Dos músicos negros Da década de 50 De Chicago Ele tem essa coisa Meio da guitarra Com som meio sarapa Mesmo Mas que tem A crueza da pegada E isso É a grande escola Porque depois quando você pode se transformar Transportar pra qualquer timbre Que a pegada tá lá E foi muito importante pra mim Pro meu aprendizado Essa Esse Todo esse flerte com o blues De Chicago Mais alguma? Bora Frejá Onde você está? Assim como Herbert Você também teve Uma experiência internacional Se eu não me engano Com o David Byrne Do Talking Heads Não, não, não Não, no caso não Mas segue a sua pergunta Sim É Dentro da sua experiência Com artistas internacionais Eu gostaria de você Passasse pra gente O que mais te influenciou O que mais Te O que mais fez a cabeça Pra sua criação Pro seu jeito de tocar Olha Essa pergunta veio a calhar Porque na verdade Eu tava sentindo que eu tinha Esquecido de falar uma coisa Muito importante É Uma coisa que Eu acho que Todo mundo que tá aprendendo Ou que na verdade É músico no Brasil Eu acho que a gente tem que ter Uma visão é o seguinte Eu acho que é É lindo quando de repente A gente vem ver O Joe Satriani tocar E vem aquele cara Tocando guitarra pra cacete Falando Pô Maravilhoso Ou vai assistir Por exemplo Um David Bowie Como assistiu o show dele Na agora Fim de semana passado Muito bom Ou assistir os Stones Ou assistir Quem quer que seja Page Plant Ou coisas mais novas Da geração Mais nova Eu acho que é muito importante Que a gente aprecie A boa música São pessoas São pessoas muito importantes E Muitos deles foram muito importantes Na minha formação Mas eu acho que Uma das coisas Que é muito importante Pra que a gente Siga evoluindo Musicalmente Dentro Do mundo Moderno Dentro do Do que acontece Hoje em dia É que a gente tenha Muita certeza De que a gente vive No Brasil E que a gente tem Ao mesmo tempo Que a gente tem Rolling Stones A gente tem Caetano Veloso A gente tem Gilberto Gil A gente tem Chico Buarca A gente tem Paulinho da Viola A gente tem Armandinho A gente tem Pepeu Gomes A gente tem Heraldo do Monte A gente tem Paulo Rafael Vander Tafo Carline E todas essas pessoas Que criaram Toda uma linguagem De guitarra brasileira E de música brasileira No caso De outras pessoas Que eu citei E isso pra mim Sempre foi uma coisa Muito clara Desde o momento Em que o Barão começou Eu tava muito claro Pra mim Que eu estava fazendo Rock brasileiro Eu nunca me vi Como um cara Que Pô Essa porra toda Aqui Eu vou pra lá Porque lá É muito mais legal Não Muito pelo contrário Eu acho que o grande barato É a gente fazer isso aqui Ficar legal Porque eles lá Já estão chegando no final A gente está começando É muito mais legal Começar do que chegar no final Mais alguma pergunta Frejá Aqui na Aqui à esquerda Na saída do Cazuza O Barão Deu uma mudada De estilo Quer dizer Ganhou muito em peso Depois da saída do Cazuza Saiu o Cazuza O Defford Saiu um pouco depois O que mudou? Mudou o Frejá E o Guto Ou foi a composição Da banda Como um todo Na verdade O que acontece É o seguinte Por exemplo No momento que o Cazuza saiu A gente tinha acabado De fazer uma turnê De Que tinha praticamente Começado no Começo de 84 E ido até o final De 85 Ou seja A gente tinha passado Dois anos na estrada Direto Tocando em tudo Quanto é lugar Sendo uma das primeiras Bandas que estava viajando Com som e luz Pelo Brasil todo Isso dava uma consistência De firmeza De execução De Tônus muscular Musical Para a gente Muito grande E é exatamente isso Que acaba ficando Expresso no disco Seguinte Que é o Declare Guerra E a partir dali Porque a banda Evoluiu muito Nós éramos garotos Nós estávamos começando E eu acho que a gente Cresceu muito Com uma experiência Que Se você pensar bem Poucos artistas Excursando durante Dois anos seguidos E isso foi uma coisa Que me deu muita firmeza Para a gente E Uma das coisas Que a gente percebia Claramente Ou a gente teve certeza No momento Que o Casu saiu É que a banda Tinha um potencial Muito forte A gente não podia Deixar aquilo de lado A gente não podia Abandonar aquilo De uma hora para outra Simplesmente pelo fato De ele ter saído Apesar de ser uma pessoa Super importante Por todo o talento Que ele tinha Então a gente se preocupou Em exercitar ao máximo O que a gente tinha De uma certa maneira Já sedimentado Que era Um Uma certa Um certo padrão De qualidade Musical Tentando evoluir Isso cada vez mais Eu acho que a entrada Do Peninha E do Fernando Ajudou isso Muito E tentando Com o decorrer do tempo Achar uma personalidade De recado De discurso Que não deixasse Para trás Tudo que a gente Tinha feito parte E que ao mesmo tempo Não fosse uma coisa Fraudolenta Ou forjada No sentido Da gente não estar Se expressando Simplesmente simulando Uma continuação Do que a gente Tinha sido antes Então acho que é Um pouco por aí Eu acho que realmente A mudança na parte musical É gritante Agora Há pouco tempo A gente esteve Remasterizando Todos os discos Vai sair uma caixa Comemorativa E realmente A diferença Do maior abandono Porque na época O Declare Guerra Não estava ainda lá Eu não pude ouvir ele agora Mas o último Diz que era o maior abandonado E o primeiro Depois era o Rock in Geral Que é até set Quer dizer Eram três anos de distância E era uma coisa assim Radical Nem parecia Praticamente Que era a mesma Banda No sentido Da eficiência musical Dos componentes E eram Os mesmos componentes Sim Peraí Ele vai levar O microfone Como foi a experiência Você está Tocando com a Angra No Rio Você é totalmente Um estilo diferente Olha Eu acho o seguinte Durante todo esse Esse caminho Que a gente passou Durante esses 16 anos A gente aprendeu A respeitar E a compartilhar O palco Com várias pessoas De várias tendências Diferentes Então Eu acho Que é muito legal Quando você pode Estar Do lado De um palco No palco Dividindo um palco Com um outro artista Que muitas vezes A princípio Em termos de conceito Não tem Muito a ver com você E de repente Você consegue Ter o teu público Sendo respeitoso Com ele E o público dele Sendo respeitoso E de uma certa maneira Em alguns momentos Você pode até Conseguir cruzar Esses públicos E eu acho Que isso é muito saudável Eu acho que Jamais seria uma pessoa Que teria uma postura Ah, com esses caras Eu não toco Toco com qualquer um O barão Não tem esse tipo de coisa Ah, não No palco com aquele cara Eu não subo Não, eu vou dividir Não sei o que Eu acho que, por exemplo A gente pode evitar Se a gente percebe Que a plateia Do outro artista Seria hostil Em relação a gente Nesse sentido A gente se preservaria Mas no fato de De repente Chegar e Não querer dividir O palco Simplesmente porque A gente acha Que o outro trabalho É muito diferente Do nosso Jamais Seria uma postura Extremamente preconceituosa E fascista Não é a cara do barão Acho que está na hora De chamar o Herbert, não? Os dois vão levar o somzinho agora E depois Vocês fiquem à vontade O professor Vanderson Bersani E Marco Ange Vão ficar com os microfones Para as perguntas Se fiquem à vontade Falou E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Então, na verdade, desde muito cedo e continua muito presente e muito intenso até hoje. Para mim também é a mesma coisa. Eu sempre ouvi música desde pequeno, sempre gostei de tocar e sempre adorei guitarra. Então, hoje eu tenho o prazer de trabalhar com isso e de ter uma bela coleção de guitarras. Aliás, queria agradecer ao IGT e ao pessoal da Tajima pela guitarra maravilhosa que deram de presente para a gente. Uma gentileza extraordinária. Excelente, guitarra. Muito boa, guitarra. O Hebert, eu. Se você comentasse sobre o uso do slide, saber amar, você usa no comecinho, né? Ah, não, mas eu sou um principiante nesse negócio. Eu não sei usar muito bem. Eu sei que os bons guitarristas de slide usam várias afinações diferentes e tal. Eu não tenho muito conhecimento nesse sentido. Então, eu toco mais ou menos como se eu estivesse tocando normal. Levanto um pouco as cordas da guitarra para ficar um pouco mais fluido, mas não é uma coisa com a qual eu tenha muita intimidade ainda. Gostaria de ter e gostaria de ter tempo de praticar mais. Mas, no momento, eu estou mais envolvido em afinações diferentes, especialmente em tocar violão, porque a gente tem um projeto paralelo de fazer alguns shows. Eventualmente, a gente até vai fazer alguma coisa em São Paulo esse ano, com algumas coisas mais acústicas e tal. Então, isso tem tomado bastante do meu tempo agora. Põe, passa o microfone para ele, que a gente às vezes não escuta a pergunta toda. Oi, aproveitando que vocês estão tocando juntos, eu queria saber se existe alguma dica preciosa no que diz respeito à improvisação. No que diz respeito à improvisação, olha, dica é difícil. Particularmente, foi uma das coisas mais difíceis para eu conseguir entender, quando eu estava aprendendo a tocar, era qual, na verdade, o significado da palavra improvisação. Porque, de repente, eu ouvi um solo, achava aquilo maravilhoso, eu não conseguia imaginar muito como é que seria para chegar àquele ponto. Ao mesmo tempo, eu já tinha lido uma vez uma entrevista do John McLaughlin, que ele dizia que, para ele, o momento mais precioso musicalmente para ele, era o momento em que ele simplesmente achava que não estava sabendo de nada enquanto ele estava tocando, que ele sentia uma ausência completa, e nesse momento ele achava que era o momento mais inspirado de improvisação. Talvez por ele ser uma pessoa que tinha um conhecimento técnico tão grande, que ele tinha que se despedir de tudo para poder realmente se sentir livre para improvisar. Eu, particularmente, depois de absorver todas essas coisas, já tive um momento em que eu estava tocando, e que, no momento em que eu estava fazendo um solo, e eu dava uma nota, e eu, com certeza, ouvia a seguinte, e aí a seguinte, e aí a seguinte, e a seguinte, e quando eu terminava o solo, eu falava, puta que pariu, que solo do caralho. Eu acho que deve ser isso. Acontece muito de vez em quando, vai. Eu queria fazer uma pergunta para o Ebert, o presidente desse lado, do lado esquerdo aqui, por favor. Aqui, olha. A influência, a influência do Tom Zé na sua música. Bom, eu acredito, como qualquer pessoa que tem um cérebro entre as orelhas, sou um grande admirador da geração tropicalista e do que foi feito no Brasil, que, guardadas, é claro, as devidas proporções pela grandeza do trabalho deles, é um pouco a mão inversa do que a gente fez. Eles partiram da música brasileira para incorporar a tecnologia e as influências estrangeiras, a gente fez um pouco ao contrário, e hoje em dia as bandas brasileiras estão se aproximando mais e mais e mais da música brasileira. E entre os tropicalistas, sem dúvida, eu acho, particularmente, que Tom Zé é uma espécie de síntese entre os lados mais desafiadores do Gil e do Caetano. O Gil é um cara cuja riqueza musical é tão opulenta e tão evidente, e o Caetano, o domínio do verbo e o jogo com as palavras e tal, e o Tom Zé, embora não tenha o reconhecimento comercial, digamos assim, ou popular dos outros dois, para mim sintetiza o melhor lado dos dois de uma maneira bastante sólida, bastante clara. A gente tem muita admiração por ele, desenvolveu uma amizade com ele, chegamos a compor uma canção juntos para o Severino, da qual eu me orgulho muito, porque eu sou realmente fã dele. Ele é 10 mesmo. Alô, por favor, uma pequena pergunta para os dois. Quero saber se é a primeira vez que vocês estão fazendo um workshop aqui, e qual a sensação, está sendo legal, qual que é o barato? Dá um pouco de medo. Foi feito com carinho, então não doeu. É uma experiência e tanto, mas é bem curioso. Ainda mais tendo o prazer de estar com essa grande figura aqui do meu lado, tudo fica mais fácil. Professor Frejá, para mim é muito bom que toda vez que eu encontro Frejá, todas aquelas dúvidas que eu tenho sobre captadores de violão, multi-efeito, pré-amplificador, essas coisas técnicas, que ele lê, sabe tudo, telefona para a fábrica, não sei o que, eu não sei de nada, vou ligando tudo de qualquer jeito. Hoje no avião ele querendo dormir, eu falei, Frejá, me explica aí. Frejá, eu queria saber como é que foi tocar junto com o Cazuza, você aprendeu muito com ele. Olha, na verdade, acho que todos nós aprendemos bastante, porque, na verdade, a gente estava se auto-avaliando pela primeira vez, eu acho, como artista naquele momento. Então, quando, por exemplo, as pessoas, às vezes, chegam para mim, não é o caso da sua pergunta, mas, por exemplo, às vezes a pessoa chega para mim e pergunta assim, qual foi a influência do Cazuza na sua vida, no seu trabalho, qual foi a... como é que você se sente, qual a influência que você diria. É muito difícil para mim dizer isso, porque, a princípio, ele se achou como letrista e eu como compositor juntos, ao mesmo tempo, justamente no momento em que nós começamos a fazer música juntos, falando, pô, eu sou compositor, e ele falou, pô, eu sou letrista. Então, nesse sentido, é muito diferente de uma pessoa que tem ouvido alguma coisa, a gente fez, e aí possa ter sido influenciada por isso. Agora, a figura dele, a convivência com a pessoa, e todas as coisas que a gente aprendeu juntos, e que a gente fez, e tudo, isso é uma experiência muito rica, que realmente só quem viveu sabe, e é difícil descrever. Herbert, aqui, aqui. Com quantos anos vocês dois começaram a estudar guitarra? Eu, por intuição, assim, toco desde muito pequeno, menor que você. Sem brincadeira, tenho umas fotografias de muito pequeno, sempre pedia para o meu pai de Natal um violão, um violão. Aos cinco anos, ele me deu o meu primeiro violão de verdade, um Giannini. E eu fui por aí aprendendo, sabia tocar algumas coisinhas. Aos 12 anos, eu tive aula com um cara que me ensinava bossa nova, que era muito bom, mas tinha molecada na esquina, eu lá estudando, o barquinho, que eu adoro bossa nova, mas quando você tem 13 anos de idade, todo mundo, o barquinho vai e a galera na esquina. Aí eu falava, eu acho que é aquilo ali que eu quero fazer. Aí comecei a tocar guitarra, mas é uma outra coisa, é outro universo, outro instrumento e você tem que passar por um aprendizado diferente mesmo. Eu comecei a ter aula de violão, quer dizer, a primeira vez que eu tive contato com o instrumento foi com 10 anos, mas, e que isso fique bem claro aqui, eu tive um professor tão ruim que me fez desistir do instrumento até os 14. Aos 14 eu voltei, aí peguei um professor bom, e daí passei para eu, tive aulas com ele, foi um professor de violão, violão popular, e depois tive um professor de guitarra que foi meu professor durante muitos anos, era um argentino, de uma banda argentina bem conhecida na Argentina na década de 60, chamada Los Gatos, e... Não, 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 é Caetano Galife, Cae. E ele tinha um método, porque nessa época a Argentina já tinha muitos métodos de guitarra, de instrumento, e realmente foi um curso que me abriu a cabeça, foi muito bom para mim. Então, dos 14 em diante até os 18, foi enfiado tocando, mesmo ensaiando, levando som. Isso é uma coisa que eu acho muito importante. Acho que, para quem gosta de tocar, é muito importante que você toque com outras pessoas, que você aprende a respirar junto com outros músicos, a coisa de você perceber a hora que você tem que prestar atenção nas dinâmicas, e isso é o tipo da coisa que computador não ensina. Uma pergunta para os dois. Com a experiência de estúdio que vocês têm, o que vocês preferem mais fazer? Gravar ao vivo ou fazer os overdubs, colocar outras guitarras em cima? É variável. Eu acho que, por exemplo, na hora que você está gravando uma base, que você quer uma vibração de banda, é muito legal que você tenha a oportunidade de gravar todo mundo tocando junto. Mas eu acho que os playbacks te permitem acrescentar ideias novas, outras combinações, e muitas vezes refazer certos detalhes que não ficaram tão espontâneos mesmo, talvez seja a palavra certa, tão naturais, naturais a palavra certa, na execução e que você pode fazer depois com mais tempo e pensar. Agora, sempre que você pode capturar tudo junto, é melhor. Mas nem sempre isso é possível e o playback não é nenhum pecado, não. Bom, eu sou... Eu acho que gravação é uma arte em si, e que existem, enfim, essas formas que o Frey já explicou de você buscar uma vibração mais espontânea e tal, mas eu acho que existe também com a experiência, e que não é ainda o meu caso, um dia, quem sabe, mas um dos meus maiores heróis, que é o Jimmy Page, era um cara que era capaz de colocar 18 guitarras numa música, mas tão bem colocadas, que você não via onde começava um, onde terminava a outra, e soava natural, espontâneo, quente. É uma questão de você se tornar realmente um animal de estúdio, porque o estúdio é uma ferramenta gigantesca que requer tempo e experiência, e muito erro também para você dominar. Opa! Oi! Eu queria saber se você tem tempo para estudar guitarra ainda, e se você usa algum exercício para aquecer antes de começar o show? Olha, tempo para estudar, mesmo entre as turnês, às vezes, mas acontece que, estou falando pelos dois, a gente toca três, quatro vezes por semana, pelo menos, fora os bicos, quando não está tocando, aí vai no show de não sei quem, dá uma canja, faz não sei o que lá. Em casa, eu toco o tempo inteiro, mas não necessariamente exercícios. e não tenho exercício de aquecimento, não. Eu, inclusive, uma coisa que eu invejo, que o Barão Vermelho é uma banda extremamente profissional, toda vez que a gente toca junto, eu vou igual um rato lá no camarim deles, que é tudo bonitinho, tem amplificador, todo mundo tocando, antes, aí eu agarro uma guitarra, até os caras me expulsarem. Aliás, já acabei com o show do Midnight Blues, mas essa história eu não vou contar, porque é muito... That's another story. Eu, normalmente, tenho um exercício de aquecimento, sim. Normalmente, eu gosto, antes do show, dar uma esquentada, porque, às vezes, durante a semana, quer dizer, a primeira pergunta era se a gente tem tempo para estudar. Eu não tenho tempo para estudar, infelizmente. Gostaria muito, porque tenho muito material de estudo em casa, mas não tenho... Espero que um dia eu tenha para poder olhar tudo aquilo que eu tenho lá. Mas, tem alguns exercícios de aquecimento que eu faço, que eu acho que são bons, porque são... Na verdade, exercícios, principalmente, para a musculatura dos dedos, né? Que são exercícios, assim, você... Depois, com dois e três. Depois, com três e quatro. E vai até o braço, embaixo. Depois, um e três. Depois, dois e quatro. Depois, um e quatro. Depois disso, se você sentir que está um pouco forçado, e é sempre bom fazer isso aqui. Só para soltar aqui atrás. E para a mão direita, eu faço só... Fico tocando. Só para soltar. That's it. Que aí é do palco. Eu lembrei de uma coisa que talvez sirva para ilustrar essa pergunta. O primeiro solo que eu aprendi, eu sentei e tinha uma vitrola que rodava em 16, então, caiu uma oitava. E era um solo, curiosamente, do Backman Tunnel Overdrive. E é um solo que até hoje eu repito, quando eu faço aquecimento, por isso que eu lembrei, que ele envolve algumas técnicas interessantes. Eu vou mostrar aqui, assim. Uma música escura lá. Aí eu fazia muito isso, que é legal porque ele tem essas coisas. Sabe, que são detalhezinhos bacanas de exercitar. E tem um outro que eu, às vezes, quando já tem tempo suficiente no cavarinho para fazer, que é um... Na verdade, é uma frase de uma... Segunda parte de uma música do disco instrumental do Pepeu, que tem uma digitação que eu acho bem interessante, que é essa aqui. Porque tem essa troca de... De dedo. Na hora que você inverte isso aí, é meio esquisito, é bom para a independência do cérebro. Acho que já deu, né? Vamos fazer uma rodada de fogo aqui. Alguém sabe o resultado de Flamengo e Corinthians? Ele estava querendo... Ele estava querendo fazer uma pergunta ali, irmão. Isso. Vamos lá. Um fato que... 1 a 0 para o Corinthians. Quanto foi? 1 a 0 para o Corinthians. É mesmo? Então, o Fluminense foi desclassificado. Esse é o lado bom. Vamos lá. Um dos fatos que me... Para mim, me marcou muito musicalmente foi o Rock in Rio 1, que em 85, era a época que eu estava crescendo para a música, que vamos dizer, que entrou, que eu entrei na música, e foi muito marcante para mim. Na minha opinião, foi um dos maiores... É o maior acontecimento até hoje na música mundial. E vocês dois tiveram a oportunidade de participar do Rock in Rio. E eu queria ouvir de vocês o que foi subir naquele palco, numa época que o rock brasileiro estava saindo das fraldas, vamos dizer assim. O que foi conviver dez dias com os feras que foram tocar lá naquela época, etc. Olha, pelo menos a minha... A minha vivência ali foi o seguinte. Eu acho que foi muito importante o Rock in Rio, porque eu acho que ele botou o Brasil dentro do cenário internacional de shows. Eu acho que as pessoas começaram a acreditar que podiam vir para um país tão distante de tocar, que tinha público e teria uma estrutura para poder fazer os shows. Agora, no sentido de haver uma troca de informações, existiu da parte técnica, da gente ver as mesas de som que a gente nunca tinha visto, daquele tamanho, aquele tipo de ligação de equipamento que existia, alguns equipamentos de palco, de amplificadores e guitarras que as pessoas usavam. Agora, eu particularmente não tive contato com ninguém, a não ser com um Rode do B-52, que eles estavam tocando no mesmo dia e tinham várias guitarras afinadas diferentes, com o guitarrista do B-52. E eu entrei, o cara foi super gente fina, falou, não, usa assim e tal, quer dizer, o Rode dele falou, ele usa assim e tal, as guitarras, pega aí, quer tocar e tal. Foi o único momento em que eu tive algum contato com alguma pessoa de lá, algum artista internacional. Já em outros festivais, houveram outras oportunidades mais próximas, de conhecer as pessoas e tal, que eu acho que é interessante. Mas eu acho que o mais importante é você assistir o show e ver o que ele se propõe a fazer. Eu, do Rock in Rio, tenho duas lembranças bastante claras. A primeira, a gente estava no camarim, no corredor, com o Caetano, o Ritali e o Moraes Moreira. Estava todo mundo próximo assim e, de repente, veio um segurança enorme empurrando todo mundo, sai da frente que os escópios vão passar. E a gente, que bosta são os escópios. Ainda mais para alguém empurrar essas pessoas, né? Então, aquilo foi uma das coisas que me deixou mais revoltado e com o passar do tempo, quer dizer, a gente abriu ali, a gente acabou fechando junto com os titãs um Hollywood Rock e ali eu considerei encerrado o nosso ciclo, nesse tipo de evento, até que haja uma real mudança de mentalidade, porque é muito triste ver os brasileiros baixando a cabeça e o negro passando em cima. Um monte de banda aqui não serve... Que, em termos de grandeza artística, nem se compara com várias pessoas daqui. E a outra é uma curiosidade, porque eu voo helicóptero e o lugar oficial no Rio de Janeiro para se fazer exercício de helicóptero é justamente onde foi o Rock in Rio 1, porque foram construídos uns quadrados para os helicópteros e para os estrangeiros. A brasileirada ia tudo de Fusca, Fusca, e os caras chegavam de helicóptero. E hoje eu voo ali e ainda hoje me chama a atenção o tamanho do evento, que foi realmente muito grande. E até hoje, como a gente está tendo uma prova aqui, a gente ainda responde perguntas sobre aquele festival. Obrigada, queria dar um toque, fazer a última pergunta, que está ficando tarde. E depois o Frejá e o Iviana vão dar uns autógrafos aqui para vocês, tá? Beleza? Alguma pergunta a mais? Aí, peraí. Queria fazer uma pergunta para os dois. Faça. Dá para perceber que no Brasil o rock comercial, ele se predomina mais que os outros, né? Desculpa, eu não entendi a pergunta. O rock... Que tinha público e teria uma estrutura para poder fazer os shows. Agora, no sentido de haver uma troca de informações, existiu da parte técnica, da gente ver as mesas de som que a gente nunca tinha visto, daquele tamanho, aquele tipo de ligação de equipamento que existia, alguns equipamentos de palco, de amplificadores e guitarras que as pessoas usavam. Agora, eu particularmente não tive contato com ninguém, a não ser com um roadie do B-52, que tinha... eles estavam tocando o mesmo dia e tinham várias guitarras afinadas diferentes, com o guitarrista do B-52. E eu entrei, o cara foi super gente fina, falou, não, usa assim e tal. Quer dizer, o roadie dele falou, ele usa assim e tal, as guitarras, pega aí, quer tocar e tal. Foi o único momento em que eu tive algum contato com alguma pessoa de lá, algum artista internacional. Já em outros festivais, houveram outras oportunidades mais próximas de conhecer as pessoas e tal, que eu acho que é interessante. Mas eu acho que o mais importante é você assistir o show e ver o que ele se propõe a fazer. Eu, do Rock in Rio, tenho duas lembranças bastante claras. A primeira, a gente estava no Camarim, no corredor, com Caetano, Ritali e Moraes Moreira. Está todo mundo próximo assim e, de repente, vem um segurança enorme empurrando todo mundo. Sai da frente que os escópios vão passar. E a gente, que bosta são os escópios. Ainda mais para alguém empurrar essas pessoas, né? Então, aquilo foi uma das coisas que me deixou mais revoltado e, com o passar do tempo, quer dizer, a gente abriu ali, a gente acabou fechando, junto com os titãs, um Hollywood Rock. E ali eu considerei encerrado o nosso ciclo, nesse tipo de evento, até que haja uma real mudança de mentalidade, porque é muito triste ver os brasileiros baixando a cabeça e nego passando em cima. Um monte de bandas aqui não servem... Que, em termos de grandeza, nem se compara com várias pessoas daqui. E a outra é uma curiosidade, porque eu vou ao helicóptero, e o lugar oficial no Rio de Janeiro para se fazer exercício de helicóptero, é justamente onde foi o Rock in Rio 1, porque foram construídos uns quadrados para os helicópteros dos músicos estrangeiros. A brasileirada ia tudo de Fusca, Fiat Uno, e os caras chegavam de helicóptero. E hoje eu vou ali e, ainda hoje, me chama a atenção o tamanho do evento, que foi realmente muito grande. E até hoje, como a gente está tendo uma prova aqui, a gente ainda responde perguntas sobre aquele festival. Eu queria dar um toque, fazer a última pergunta, que está ficando tarde, e depois o Frejá e o Iriano vão dar uns autógrafos aqui para vocês, tá? Beleza? Alguma pergunta a mais? Vem, espera aí. Queria fazer uma pergunta para os dois. Passa. Dá para perceber que no Brasil o rock comercial, ele se predomina mais que os outros, né? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Obrigada. 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 Obrigada.